Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Fall of Cybertron, né, ainda mais por conta dessas partezinhas aqui do Thorax que vocês estão vendo, eu realmente achei muito parecido com a versão do jogo de 2000 e não sei, já ia soltar uma informação, porque realmente eu não sei essa informação de que Ana é o jogo de Transformers Fall of Cybertron, mas realmente muito parecido essa parte do peito, mas olha o restante do personagem, tá realmente muito bonito, gostei que ele é um carro blindado estilo Ironhide, que a gente já já vai comentar. E olha só, cara, Sunstreaker, né, Sunstreaker, o personagem aqui que a gente, cara, não vê muito, assim, em representações de Transformers, a gente viu um pouco dele, na verdade, uma fala na War for Cybertron, né, da série da Netflix, e só. Então é um personagem muito mal utilizado em filmes, em séries, na verdade em filmes nem sei se ele apareceu, então realmente muito interessante ter o Sunstreaker aqui, tá realmente muito parecido com o seu visual G1, né, amarelo, o veículo também tá lembrando bastante, né, uma Lamborghini bem legal, e o seu rosto tá realmente muito interessante, cara. Vocês podem perceber que embaixo do nome de cada um dos Transformers tem a categoria que ele vai servir, né. A gente pode perceber que a Slipstream, o Soundwave e o Ironhide e o Hot Rod são personagens de defesa, eles têm provavelmente um atributo ali pra defesa dentro do jogo. Já o Starscream, o Sunstreaker e a Windblade vão ser personagens ali um pouco mais ofensivos, né. Então me faz pensar que realmente o foco do multiplayer nesse jogo vai ser muito importante, tá. E a Windblade é uma personagem que eu não conheço muito, por causa disso que eu não vou comentar muito sobre ela, mas tá realmente muito parecido do que eu já vi dela, tá. E agora nós vamos ver imagens dentro do jogo, mas que estão em desfoque, né. A gente não tá vendo o que tá acontecendo porque elas estão desfocadas, olha só que coisa linda. Mas a gente consegue dar uma olhada, assim, se a gente fechar um pouco os olhos, tentar imaginar o que tá acontecendo aqui. Então, cara, aparentemente o jogo vai ser em terceira pessoa, tá. Pelo menos essas imagens aqui a gente consegue perceber que a gente tá controlando, não sei, vou chutar o Bumblebee. E em cima dos personagens, dos inimigos, vai ter uma vida aqui em cima. Então realmente, lembrando muito o que é Destiny, o que é Warframe, né. Quando você atira num personagem e vai soltando números na tela, né, os números de dano que você vai dando nele, mais a vida do personagem indo por água abaixo, tá. Isso realmente é um atributo bem legal, eu gosto em jogos multiplayer e vai ser bem interessante. A outra imagem não dá pra perceber muito bem, só dá pra ver aqui o Bumblebee, o Ratchet, o Shockwave e duas vidas aqui. Eu não sei se isso vão ser vidas parceiras, eu acredito que sim, porque o azul eu acho que vai representar o nosso aliado, enquanto o vermelho é a vida inimiga, né. Isso é fato, isso é coisa aí de jogos online que todo mundo consegue entender. Mas olha só que legal, aparentemente aqui parece ser uma cidade, e aqui é o Ratchet tranquilamente, por conta das cores e também essa parte de trás é igualzinha que tá no pôster dele. Mas enfim, pessoas, se vocês querem mais notícias sobre esse jogo, deixem nos comentários, porque realmente eu não sei se vocês querem saber muito, já que esse jogo não tem nem data de lançamento, não tem uma gameplay, não tem nada divulgado sobre, só tem esses vazamentos aí de imagens e mais imagens. Então, cara, por favor, deixe nos comentários. Eu acho que seria de grande apoio e eu também poderia trazer mais coisas sobre esse jogo, ok? Então é isso, muito obrigado a você que assistiu, um forte abraço, falou galera, tchau!